A Justiça Britânica condenou dois londrinos de origem nigeriana que se apresentam como soldados de Alap pelo assassinato de um militar em plena luz do dia. A 22 de maio, o britânico Lee Rigby foi morto e quase decapitado numa rua de Londres. O juiz irá pronunciar o veredito em data a anunciar, mas os acusados arriscam-se uma pena de prisão perpétua.